Tem vezes que dá vontade de desistir, eu não digo isso com pesar, mas com um olhar atento. Nos últimos dias, em meio a crise epidêmica do Covid-19, eu percebi em mim um vazio criativo e motivacional. Voltei a olhar pro meu entorno e não havia nada de errado em minha realidade pseudo-controlada. Eu continuava em minha casa vivendo meus momentos, mas por que diabos eu me sentia tão triste assim? Tem vezes que dá vontade de desistir. Eu abro o Twitter novamente, como estou habituado a fazer todos os dias, pra acompanhar as postagens de meus amigos e conhecidos, pra receber informações que julgo ou julgue interessantes em algum momento. Eu olho pra minha timeline e sou confrontado com notícias sobre o governo. Eu não me surpreendo em ter pensamentos críticos quanto às medidas tomadas, visto que me posiciono como oposição desde antes da candidatura do atual presidente. Tem vezes que dá vontade de desistir, mas por que o que tem de problemático em enfrentar as notícias com criticidade? Nada a princípio. Eu paro e penso, discuto com minha companheira sobre, posso até abrir espaço pra discussões onde não há concordância total com os interlocutores. O que me corrói a alma é a forma como alguns se comportam em prol do puro lucro, sem se importar com o trabalhador, com a família do outro. Os comentários tóxicos que surgem são um desconforto também. E daí que gente vai morrer, alguns dizem sobre idosos. É só uma gripezinha, fala o presidente. Voltem ao trabalho, diz Roberto Justus, diretamente de seu iate avaliado em 25 milhões. O pior não é ter gente impasseada a favor do retorno do trabalho. Dizendo, não desçam do carro para não correr risco de se contaminarem. Mas também, aqueles que buscam até mesmo defender um vírus. Tem vezes que dá vontade de desistir. Eu entrei em um ciclo vicioso e foi ali que me perdi. Toda nova notícia que aparecia sobre o governo, os casos no Brasil e em outros países, informações sobre o Covid-19, eu não ficava satisfeito em apenas ler o que estava naqueles artigos e pesquisas e acabava lendo e consumindo perfis e pontos de vista dessas pessoas odiosas que frequentavam os comentários. Só que era muito ódio, de ambas as partes. Eu não conseguia me controlar com o tanto desprezo que as pessoas tinham umas pelas outras, com a forma que se tratavam em busca de defender o indefensável. E não é como se eu fosse um cara que não quero evitar agir politicamente. Eu discuto política nos ambientes que vivo, tento ajudar do que posso os amigos mais engajados politicamente do que eu e faço política ao estudar. Não se trata de perguntar sobre governos passados ou sobre H1N1 e, se for fazer comparativo, que faça sendo honesto usando as mesmas métricas. Com a quantidade de trabalhadores informais no Brasil, o Estado tem que prover sustento pra esses. E não dar atenção pra patrão gritando que não tá lucrando e que vai salvar o país se voltarmos ao trabalho. Eu, por exemplo, além de estudante universitário, sou trabalhador informal. O meu trabalho está fechado por precaução e risco de contaminação. Diversas pessoas passavam por lá diariamente, incluindo idosos e crianças. Se um pegou, pode passar por outro fácil. Ainda mais em ambiente fechado, onde há alta circulação de pessoas. E parece lógico, obviamente isso pode chegar nas pessoas que estão nas zonas de risco. Além disso, vamos falar sobre a universidade. Eu conheço ao menos uma pessoa que é asmática e está cursando a faculdade. Caso as aulas retornassem, o que seria feito com essas pessoas? Em caso de universidades em grandes centros, sabes que a maioria dos estudantes divide a moradia com outros, o que é ainda mais preocupante. Não dá pra imaginar um cenário onde o isolamento vertical funcione. Ainda mais sabendo que grande parte dos idosos não moram sozinhos e sim com famílias que iriam voltar a transitar em locais de risco de contaminação. Haveria uma crescente no número de mortos, como ocorreu em Milão. Tem vezes que dá vontade de desistir. Tem vezes que dá vontade de desistir mesmo. E eu desisti de algo por um tempo que eu não sei quanto vai durar. Percebi os problemas que ficar nesse ciclo infindável de leitura de comentários estavam me trazendo, levando a um estado de desespero absurdo, onde, por muitos momentos, o que me parecia confortável era apenas deitar e chorar. E eu fiz isso. Muito. Desisti de entrar no Twitter e acabei virando minha atenção para os meus livros e não me vi surpreso ao ficar absorto nas seguintes palavras de Schopenhauer. O homem inteligente aspirará, antes de tudo, à ausência de dor, à serenidade, ao sossego e ao ócio. Logo, procurará uma vida tranquila, modesta e menos conflituosa possível. Por conseguinte, após travar algum conhecimento, qualquer deles que chamamos de homens, escolherá o retraimento e, no caso de um grande espírito, até a solidão. Não foi como se eu buscasse apagar o sofrimento tão comum a todos ou me colocasse no local da fala. Apenas não vi mais a necessidade de buscar tal sensação em comentários que não são meus. Era como se eu estivesse me prendendo a uma carga desnecessária, como enunciado por Aristóteles na Ética Anicômaco. O prudente aspira não ao prazer, mas à ausência de dor. Tem vezes que dá vontade de desistir. E eu não digo isso com pesar, mas com olhar atento. Atento a perceber que só há transformação quando existe confronto com o abismo da desistência. Aquele olhar para o que foi feito, pensando que ainda há muito pela frente. Não vislumbrando apenas o topo, mas observando também de onde viemos e o quanto evoluímos. Quando optei por me afastar do Twitter, eu tive como objetivo não só essa ausência de dor, mas voltar o olhar para o que me adiciona e incrementa, além do que me entretém. Li alguns livros, busquei conhecer novos diretores de cinema e visitar histórias em quadrinhos pouco comentadas. E ainda tirei ideias da cabeça e consegui escrever não só este alguns poucos mais vídeos, mas roteiros que há muito pairavam pela minha consciência. Tem vezes que dá vontade de desistir, mas também tem vezes que dá vontade de mudar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto